E o esperado aconteceu, né? Gustavo Lima e Marília Mendonça perderam como o melhor cantor e cantora do ano. Roda a vinheta aí. Você e eu sobrevivi, se ele não te quer... A outra e bonito. Bom, eu sou o Melhor Bento e você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, antes de começar o vídeo, se você acha que foi uma injustiça, já deixa o dedo no like aí e senta o dedo nos comentários aí pra eu saber a reação de vocês, o que vocês acharam, se foi injustiça ou não com Marília Mendonça e Gustavo Lima. Na minha opinião, sim. Se inscreve no canal também, rapaz. O último vídeo aí deu bom, do Caneta Azul. Batemos 300 mil acessos em um dia. Meu Deus do céu, Caneta Azul é forte mesmo, hein? Quem tinha que ganhar música do ano ou cantor do ano? Tinha que ser o Caneta Azul no lugar do Jocinho. E segue a gente lá no Instagram. A gente está fazendo muito conteúdo extra lá no Instagram. No meu, no do TV, meu sertanejo e no da Juliana também. A gente mostra muitos bastidores do canal, nas nossas reações. E tudo mais. É muito massa, segue lá. Bom, turma, o que dizer desse prêmio Multishow 2019, né? Que, na minha opinião, rolou muita injustiça. Uma coisa que a gente tem que dizer aqui é que não é melhor cantor ou melhor cantora do ano. E sim, é o fã-clube mais engajado de um cantor masculino e o fã-clube mais engajado do cantor feminino, né? Porque não é em relação a méritos. E sim a quantidade de votação. Então, se eu tivesse uma legião de fãs aqui no canal e lançasse uma música e falasse para vocês votarem lá todo dia, eu iria ganhar mesmo cantando nada, velho. E pra começar, quem ganhou a cantora do ano não foi a Marília Mendonça, que está passando por todos os estados do Brasil e abraçando. Cada estado é 100 mil pessoas, 80 mil pessoas. O povo até quebra o pau lá querendo assistir a Marília Mendonça. Mas não, quem ganhou foi a Ludmilla, que cantou no prêmio Multishow Bate o Peru na Minha Cara. Sendo que ela nem gosta, né? Vem amor, batir no par Com o peru na minha cara Vem amor, vem amor Essa foi a cantora que ganhou como a melhor cantora do ano. Ah, e na minha opinião é a melhor cantora do estúdio do ano, porque ela dublou ao vivo ali. Não foi igual a Marília Mendonça lá não, que pegou o violão, rapaz. Ela até falou lá que não sabe tocar muito violão. Mas bateu no peito, tocou violão, cantou no gogó, rapaz. Não foi a Ludmilla lá que quis fazer a performance dela e cantou, dublou, né? Eu não tenho nada contra a Ludmilla, mas quem deveria ganhar esse prêmio por mérito de tudo, de trabalho, de contextualização total da carreira do momento é a Marília Mendonça. A Ludmilla, sim, ela tá num bom momento, tá num bom momento, mas comparando com a Marília Mendonça, não tem como, não tem como. O que você acha? É, e aí esse negócio aí que eu falei, né? A Ludmilla cantou o bate o peru na minha cara ao vivo no multishow, muito bacana. Ela dublou. Como que uma cantora, a melhor cantora do ano, dubla no lugar de cantar mesmo, de cantar na garganta. Se ela é a melhor cantora, tem que mostrar o gogó, na minha opinião, não é verdade? E aí vamos para a música do ano. Música do ano, graças a Deus aí ganhou em um sertanejo, não é verdade? Atrasadinha, Felipe Araújo. Bem que o Gabriel Diniz merecia um prêmio, né? Eu acho que seria massa colocar a Jennifer, porque tocou muito também, mas Atrasadinha também tocou demais. E o Felipe merece, ele tá numa sequência massa aí. Eu gostei muito da escolha, música do ano, o Felipão ganhar. Ah, editando aqui, esqueci de falar, o Felipe Araújo ganhou como melhor música do ano e ele não cantou a música no principal palco, velho. Ele cantou no tapete vermelho, nos bastidores. Que gafo, hein, multishow? Vamos pular, na paz que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Aí show do ano, pelo menos eles falaram, ó, não tem como dar o cantora do ano para Marília Mendonça. Então vamos dar o show do ano para Marília Mendonça. Então, Marília Mendonça ganhou aí, show do ano, merecidíssimo, lógico. Bom, o Gustavão também tava nessa premiação, show do ano, mas o Gustavo não quis aparecer e daqui a pouco eu vou falar a minha opinião sobre o Gustavo. Marília Mendonça! Eu queria agradecer primeiramente a quem me fez conquistar esse prêmio, que são os meus fãs, que batalharam muito para chegar até aqui. Eu achei interessante a Marília ganhar o show do ano, porque é um show muito pra cima, muito bom o show da Marília Mendonça. Então eu acho que foi merecidíssimo o show do ano a Marília ganhar. Tanto o Gustavo e a Marília ganhar, eu acho que seria massa, porque os dois têm um dos melhores shows aí. Literalmente, os melhores shows aí do mercado. E aí dupla do ano, só faltava Simone e Simara ganhar, né? Pelo amor de Deus, não é verdade? Nada contra Simone e Simara, mas assim, dupla do ano tinha que ser Zeneto Cristiano, na minha opinião. Zeneto Cristiano dominou, passou por cima pelo carro de 2018. 2019 tá ainda pegando o sucesso de 2018, agora vai vir com um DVD muito bom que tá acontecendo hoje. Em BH, infelizmente, não vai dar pra aparecer lá. E foi muito merecido o Zeneto Cristiano ganhar. Tenho que parabenizar o workshop, o trabalho, o Zeneto Cristiano, os meninos, Marquinho, o Som Livre, todo mundo aí mereceu ganhar a dupla Zeneto Cristiano. E aí vamos pra cantor do ano, né? O sertanejo tava perdendo quase todas, né? E aí quando chegou o cantor do ano, eu falei, ah, só falta o ferru de ganhar. Pelo amor de Deus. Eu tinha meio que certeza, assim, que o Gustavo não ia ganhar, porque... Pô, Gustavo, ajuda a nós aí também, né, velho? Ele não... A gente fica chateado que o Gustavo não ganhou, mas também o Gustavo tava cagando pro prêmio, não é verdade? Vamos falar a verdade aqui. E quando tava rolando o prêmio multishow lá, o Gustavo tava assistindo o desenho de boa com seu filho. Tava tudo certo. Isso aí, Gustavo. Você não precisa também de prêmio nenhum, não, pra mostrar que você é o melhor cantor. Mas se ganhasse, seria muito massa pro sertanejo, como eu já falei no outro vídeo. Aí quem ganhou deu sim. Eu falei, ó, tirando o Gustavo, quem eu queria que ganhasse era o Dilcinho. Porque ele, não tem como a gente esconder. O Dilcinho fez um excelente trabalho, ele explodiu no pagode. Ele meio que elevou o pagode de novo pro mercado, levou de novo pro mercado o pagode, na verdade, na minha opinião. E o Dilcinho fez um trabalho muito bom, um DVD com todas as músicas estouradas e etc. E tem gente que fala que o fã clube do Lan Santana fez campanha pra votar no Dilcinho pro Gustavo não ganhar. Aí eu não sei. Porque o fã clube do Gustavo eu nem vi ninguém fazendo campanha, ninguém querendo votar, uai. O Gustavo não fez um history falando pra galera votar? Então não tem como a gente ficar meio que debatendo por que o Gustavo não ganhou e tudo mais. Como eu falei, é uma votação de fã. E se o cantor que tá participando não falar pra galera votar, o fã clube às vezes nem sabe que tá rolando essa premiação. Entendeu? Então assim, galera, a gente fica chateado que o Gustavo e a Marília não ganhou. A Marília deveria ganhar no lugar da Ludmilla. Porque ela se esforçou, ela postava todo dia, pedia pra outras pessoas gravarem history pra lá e repostar. Pra afirmar, pra galera votar nela lá no prêmio de show como melhor cantora. E ela não ganhou, né? Beleza, a Ludmilla pode ter um fã clube maior e tudo mais. Mas foi um pouco injusto, na minha opinião. Já o Gustavo ao não ganhar, eu acho que ele não tem que provar com o prêmio. Lógico que seria muito massa pro Sertanejo. Também pro Gustavo, essa afirmação. E eu tenho certeza, se o Gustavo fizesse a campanha pra galera votar, a galera iria votar e ele iria ganhar. Porque eu fiz uma votação aqui no meu canal. Lógico, aqui é canal do Sertanejo, né? Mas ele ganhou com 81%. Massacre, assim, né? Então, tipo, se o fã clube mesmo, a galera do Gustavo Lima, quisesse votar nele pra ele ganhar, ele ganharia com os pés nas costas. E aí, galera? Eu quero a opinião de vocês. Comenta aí o que vocês acharam. Tinha que ter um prêmio nacional da música brasileira, né? Eu acho que seria mais interessante. Mas, infelizmente, o prêmio Multishow aí é o mais valorizado da música. Todo mundo... É um hype absurdo o prêmio Multishow, na verdade. E aí a gente tem que ficar com as regras do prêmio, né? Que é a votação do público, que não é pelo merecimento mesmo, pelo trabalho que tá sendo feito e tudo mais. Então, a gente tem que aceitar, galera. Então, galera, deixa o dedo no like aí, rapaz. Se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, dê a minha opinião. Eu quero a opinião de vocês aí nos comentários. Segue a gente lá no Instagram. Tem muito conteúdo massa extra lá no meu, do TV Meu Sertanejo e no da Juliana. E tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?